Veja nesta edição a importância do ácido fólico para as mulheres grávidas. Exercício físico em excesso e sem orientação pode fazer mal à saúde. Santo Antônio é homenageado em procissão em Belém. Consumidores vão às lojas em busca de artigos e comidas juninas. A previsão do tempo e as dicas culturais para o final de semana. A história de um dos primeiros santeiros de Belém. Um bate-papo musical com o instrumentista Ronaldo Silva do Arraial do Pavulagem. O Secretário Municipal de Saúde fala sobre a nova gestão e as prioridades da saúde na capital paraense. Hoje é sexta-feira, 14 de junho de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje com uma reportagem que mostra a importância do uso correto do ácido fólico pelas mulheres grávidas. Segundo estudos, a vitamina ajuda a prevenir doenças, a diminuir os partos prematuros e o nascimento de crianças com baixo peso. Ao engravidar, as mães desejam o melhor para os seus bebês. Uma das preocupações mais frequentes é com o bem-estar do filho. Por isso, é importante o planejamento da gestação e a realização do pré-natal. O ácido fólico é uma vitamina que auxilia no desenvolvimento do tubo neural do feto. Esse desenvolvimento acontece normalmente nas oito primeiras semanas da gestação. O ácido fólico é uma vitamina que é muito importante para o desenvolvimento do feto na fase embrionária. Essa vitamina pode ser encontrada em pequenas quantidades em frutas e verduras de cor verde. Mas as gestantes devem tomar pelo menos 400 microgramas da substância, o que equivale a 0,4 miligramas. Para isso, pode ser feito o uso de medicamentos. Ela é encontrada em alguns alimentos, como verduras, principalmente as verduras verdes, frutas. Mas o ácido fólico, a gente necessita, embora tenha na alimentação, necessita também receber uma quantidade do ácido fólico sintético para poder suprir a necessidade diária da gestante. Quem deseja engravidar deve tomar ácido fólico um mês antes da gravidez. Quem já iniciou a gestação deve tomar a vitamina nos três primeiros meses. É importante porque ele é uma profilaxia para a doença dos tubos neurais, de fechamento do tubo neural. Iniciar a tomada 30 dias antes da gravidez e até o terceiro mês de gestação, que é a fase de embriogênese do feto, ou seja, da formação desse feto. Então, o fechamento do tubo neural acontece antes das 14 semanas. Então, esse ácido fólico tem que ser tomado nesse período. Para as gestantes sem fatores de risco, a dose recomendada é de 400 microgramas de ácido fólico. Para as mulheres grávidas com histórico familiar de doenças relacionadas ao tubo neural, a dosagem aumenta. Existem gestantes que têm um risco aumentado para essas doenças. Quais são essas gestantes? São aquelas que já têm uma história familiar, são aquelas que já têm história de abortos espontâneos repetitivos e o parceiro também quando têm história familiar. Então, tanto no caso da mulher como do homem com história familiar, a gente é considerado uma gravidez de risco para doenças do tubo neural. Então, ela deve tomar uma dose um pouco maior de ácido fólico. As gestantes precisam estar atentas também à autodosagem. O excesso de ácido fólico traz riscos tanto para a mãe quanto para o filho. Ela pode trazer alterações também, tanto para a mãe como para o feto. Quando estiver em seu desenvolvimento de adulto, pode causar o câncer de colo retal e durante a gestação pode causar até um hipodesenvolvimento. A partir de amanhã até o dia 22 deste mês, o Hemopa realizará a campanha junina de doação de sangue. O objetivo é reforçar o estoque do Hemocentro e assegurar o atendimento à rede hospitalar que nos períodos festivos costuma elevar a demanda em mais de 20%. A meta é atingir 300 coletas diárias. Ainda em junho, haverá campanha em Castanhal, Marabá e Santarém e nos hemonúcleos de Abaitetuba, Altamira, Tucuruí, Redenção e Capanema. A sede do Hemopa, em Belém, fica na Travessa Padre Eutíquio, no bairro Batista Campos. E agora a repórter Patrícia Nascimento vai conversar com o novo secretário de Saúde de Belém para saber como será a nova gestão e as prioridades da saúde na capital paraense. Patrícia. Marcos, a gente conversa com o médico Iudi Kuta, que assumiu recentemente a gestão municipal da Secretaria de Saúde. E a gente lembra você, antes de começarmos a nossa entrevista, que você pode participar pelo 4006-9211, mandando sua pergunta ou seu comentário. Nós gostaríamos de começar, secretário, falando um pouco do visual, do panorama que o senhor encontrou a partir do momento que assumiu a gestão. Qual é a atual realidade da Secretaria Municipal de Saúde, do sistema de saúde municipal? Boa tarde a todo telespectador que está nos vendo agora. Na verdade, tivemos um diagnóstico da situação da realidade do município de Belém muito difícil, muito complicado, cheio de problemas. Tínhamos problemas com falta de luz, energia e unidade de saúde, falta de água, falta de impressos, falta de medicamento, contratos de conhecidos, infraestrutura não adequada para atendimento às necessidades da população, unidades lotadas, cheias de fila, com demandas reprimidas há muitos anos. Então, são vários aspectos dessa situação que geraram uma situação de caos, uma situação de dificuldade realmente na saúde como um todo. Então, essa situação encontrada, ela vem de muitos anos, de muito tempo, e foi se acumulando, se acumulando. Indicadores de saúde nossos muito ruins, doenças transmissíveis, não transmissíveis, causas externas que são acidentes, enfim, indicadores de saúde muito ruins para uma capital. E essa foi a situação encontrada por nós quando a gente chegou na secretaria. Certo. Agora, frente a esses desafios, frente a essa realidade que o senhor encontrou, quais foram as primeiras ações prioritárias que foram já deliberadas pela sua gestão? Isso. Nessa situação de dificuldade na saúde, a gente tem que elaborar planos e planejamento, estratégias para abordar os problemas. E, ao mesmo tempo dessas estratégias para abordar os problemas e resolvê-los, nós precisamos também planejar para melhorar o serviço. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue resolver ou tentar resolver os problemas mais urgentes, a gente deve também caminhar para o planejamento para chegar no nível de excelência a longo prazo. Então, nas medidas iniciais, foi resolver problemas de contrato, de licitações, de compra de material, de compra de medicamento, de compra de impressos, melhora de infraestrutura, melhora de adequações também. E, além disso, também, um grande problema seria o acesso. Nós temos uma grande população de Belém que não tem acesso à saúde. Esse acesso é primordial, importante. Pessoas que não têm para onde ir, não têm onde procurar um serviço de saúde. Então, nessa questão do acesso, nós conseguimos trabalhar um pouco ainda, mas já um grande avanço, desde o começo do governo, que seria na ampliação da estratégia de saúde da família. Nós conseguimos ampliar bastante a estratégia, tínhamos apenas em torno de 12% a 13% de cobertura efetiva da população por equipe completa com médico. E, logo, nos primeiros dois meses e três meses, logo, nós conseguimos ampliar para em torno de 90 a 100 equipes, o que já sobe a cobertura para 28%, isso de equipes com médico. Então, hoje, a capital, quase todas as unidades de saúde de Belém, ela tem médico. Com exceção de Mosqueiro, algumas unidades ainda estão em processo de contratação, mas a grande maioria já tem médico para atender a população. Mesmo assim, o acesso ainda é baixo e a gente precisa melhorar cada vez mais nesse sentido também. Nessas unidades de saúde em que não há a presença do profissional de medicina, de que forma é que acontece o atendimento? Existem outros profissionais que são, de alguma forma, capacitados para fazer o atendimento imediato da população, como enfermeiros e outros tipos de técnico, de uma medida paliativa, de uma forma paliativa? Não, claro, o atendimento em equipe é muito importante. Hoje, temos pouquíssimas unidades sem médico. São duas, na verdade. Duas que já estão sendo solucionadas, já estão sendo contratadas. Mas a equipe de saúde é muito importante, a equipe multiprofissional. Então, o médico, ele atende com a ajuda da enfermeira, do técnico de enfermagem, de agentes comunitários, mas também em núcleos de apoio à saúde da família que a gente está montando também. Existe fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, outros profissionais que também ajudam nesse atendimento da população. Então, esse atendimento em equipe é que consegue dar resolutividade aos principais problemas que acontecem com a população. Certo. Muito obrigada, secretário. A gente vai continuar conversando no segundo bloco. E a gente lembra que você pode participar da nossa entrevista, você pode enviar um comentário ou uma pergunta, uma dúvida a respeito da prestação do Serviço Público de Saúde Municipal. Você pode ligar para o 4006-9211. Agora é com você, Marcos. O IBAMA intensificou a fiscalização contra o desmatamento na região de Novo Progresso, que inclui o sul de Itaitube e Altamira, no oeste paraense. O número de fiscais aumentou com a chegada da Operação Iléia Pátria. O grupo de fiscais é composto por agentes do IBAMA, do Exército, Força Nacional, Polícia Militar do Pará e do Sistema de Proteção da Amazônia. A área de Novo Progresso responde por cerca de 70% de todo o desmatamento no Pará. Mais de 30 mil hectares de florestas foram destruídos nesta região entre agosto de 2012 e abril de 2013. Os policiais civis de Belém paralisaram suas atividades hoje. A paralisação deve durar 24 horas. Nesta manhã, eles realizaram um protesto na Praça do Operário, no bairro de São Brás, em Belém. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os policiais reivindicam a incorporação no salário do abono de R$ 540 e que seja feita a isonomia salarial entre os servidores. Eles querem que policiais de nível médio e superior que exercem a mesma função ganhem os mesmos salários. O sindicato da Polícia Civil também denuncia o plantão remunerado que tem sido pago pelo governo para os policiais trabalharem nos dias de folga. E também questionam a precariedade em que têm atuado os policiais que trabalham no interior do Estado. Por enquanto, os servidores da Polícia Civil do Estado do Pará permanecem em estado de greve. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Os trabalhadores da construção civil de vários municípios do Pará se reuniram ontem para aprovar a pauta de reivindicações da campanha salarial de 2013. Entre os principais pontos estão reajuste salarial de 18,6%, a escolha de um delegado sindical, cesta básica, plano de saúde, qualificação para as operárias e reserva de 15% das vagas para mulheres. Na ocasião, os trabalhadores interditaram a Travessa 9 de janeiro entre as avenidas Governador José Malcher e Magalhães Barata por cerca de 30 minutos. Com a proximidade do verão, muita gente corre para as academias para ficar em forma, mas a pressa para conquistar pode ser uma inimiga. Muitos exageram nas atividades ou fazem sem orientação. Veja na reportagem de Larissa Cristina e João Siqueira. Academia lotada em pleno horário de almoço é sinal que algo está diferente. Quanto mais o verão se aproxima, cresce a prática de exercícios físicos. Quando você chega próximo do verão, aquelas pessoas que não gostam muito de praticar atividade física, elas procuram as academias, porque elas querem entrar no biquíni, querem entrar na sunga, querem mostrar o corpo. E aí é um sinal vermelho para os professores, porque a gente vai ter aquela clientela que vem com muita vontade de ficar em forma e às vezes faz muito sacrifício, que acaba comprometendo a própria saúde. O excesso de exercício faz mal à saúde e pode resultar em lesões, exaustão e fadiga muscular. Quem leva a uma vida saudável sabe que o resultado imediato é praticamente impossível. Você procura em cima da hora, vê muita ansiedade, sabe? Aí você quer ver se realmente perde o mais rápido possível e não consegue. Então existe todo um trabalho, uma técnica, ter o profissional realmente na área. E uma nutricionista justamente para aliviar como é que vai a sua alimentação e tudo mais. O movimento nesta academia aumenta 30% um mês antes do verão. Com pouco tempo para obter resultados, a maioria excede. O excesso de exercícios físicos pode ser percebido através de alguns sintomas, como tremores, movimentos involuntários, cansaço extremo e dores musculares. Ao perceber esses sintomas, a intensidade de exercícios deve ser reduzida. E o médico deve ser consultado para diagnosticar se houve lesões. Os profissionais ficam atentos a qualquer sinal de algo errado. Por exemplo, de manhã o aluno vem malhar e às vezes ele faz uma dieta muito rigorosa, às vezes por conta própria, e ele não se alimenta de manhã. Se eu não me alimento, eu não tenho carboidrato. Eu não me alimentei, eu não comi nada em casa, automaticamente eu vou passar mal quando eu for fazer o meu exercício. E aí a gente tem aquelas pessoas que sentem tonturas, que a gente observa que a boca vai ficando roxa nos exercícios. E aí a gente aborda a pessoa, o que aconteceu? Você também, ah, eu não me alimentei. A gente tira, conversa com a pessoa, diz pelo, olha, você quer emagrecer, mas tem que fazer uma dieta orientada por uma nutricionista, que você não pode ficar sem se alimentar. O limite da atividade realizada depende de fatores como a idade, o peso, o sexo e até a alimentação. Luciana malha há cerca de 10 anos. Começou por uma questão estética. Hoje a atividade física virou hábito. Se eu não vier malhar, alguma coisa me falta durante o dia, entendeu? Já é uma necessidade física. Eu malho por vontade, entendeu? E necessidade. Porque para mim é essencial. É desestressa, né? E mantém o meu corpo. O Feirão da Casa Própria começa hoje e segue até domingo no Hangar Centro de Convenções de Belém. O evento está na nona edição e a expectativa dos organizadores é que mais de 30 mil pessoas passem pelo local durante os três dias de feira. Os visitantes terão acesso a todas as etapas para financiar, comprar e imobiliar a casa própria. O público poderá conferir 50 expositores entre construtoras e imobiliárias, além da presença de consórcios e do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. O Feirão se destina a famílias com renda acima de três salários mínimos. E você acompanha ainda nesta edição, Santo Antônio é homenageado em procissão em Belém. Consumidores vão às lojas em busca de artigos e comidas juninas. A previsão do tempo e as dicas culturais para o final de semana. A história de um dos primeiros santeiros de Belém. Um bate-papo musical com o instrumentista Ronaldo Silva do Arraial do Pavolagem. E voltaremos a falar sobre a saúde municipal em Belém. Não saia daí! Voltamos com o Nazaré Notícias falando de educação. As inscrições para o Sisu terminam hoje. Quem fez o Enem de 2012 e quer concorrer a uma das vagas em cursos de graduação em universidades federais e institutos federais de ensino superior deve se inscrever pela internet no site do Sisu. O resultado da primeira chamada sai na próxima segunda-feira. Haverá uma segunda no dia 1º de julho. De acordo com o Ministério da Educação, 54 instituições oferecem 1.179 cursos em todo o país. Festa de Santo Antônio Ontem à noite, centenas de fiéis participaram da procissão de Santo Antônio de Lisboa encerrando as festividades em homenagem a um dos santos mais populares da Igreja Católica. Os fiéis saíram da capela na Praça Batista Campos conduzindo a imagem até o centrão, sede da paróquia. Durante todo o trajeto da procissão pelas ruas do bairro houve muitas manifestações de fé e de alegria. Na chegada, foi celebrada a missa de encerramento da festividade e uma queima de fogos. Danças típicas, brincadeiras, apresentações teatrais, barracas com comidas típicas e outros artigos estão presentes nestes períodos de festas junina. E os consumidores paraenses procuram artigos decorativos, roupas e acessórios temáticos para viverem este período do ano. O período junino encanta as pessoas e os produtos típicos da época ajudam a entrar no clima. Vamos enfeitar a casa para receber os amigos, tá? O senhor gosta desse período? Opa, é maravilhoso. A festa junina é sempre boa, né? A decoração dá o tom das festas juninas. Nós estamos levando só ornamentação mesmo, toalha, batinho, copinho, bombom, besteirinho. Nesta loja de Belém dá até para ficar na dúvida com a quantidade de acessórios disponíveis. Para fazer a festa são mais de 30 opções de produtos, mas tamanho e variedade vai diminuindo de acordo com a procura. Por volta do dia 15 de junho, o estoque reduz a pelo menos a metade. E nem precisa gastar muito para fazer uma linda festa. O balão junino custa de R$ 1,50 a R$ 165,00, o maior tamanho. As bandeirinhas variam de R$ 1,70 ao pacote de papel, a R$ 2,95 de plástico. Chapéu de palha, o mais simples pode ser encontrado, a R$ 2,92 e R$ 6,73, o mais elaborado. Quem trabalha no ramo sabe que os preços estão competitíveis. A diferença não é tanta, até porque uma grande parte desse material junino não vem de São Paulo também, vem de Recife, entendeu? Então não tem tanta diferença daqui para São Paulo. Quem vai para lá só para comprar material junino está perdendo tempo. Aqui tem bastante coisa. Quer dizer que dá para preparar uma festa bonita sem gastar? Dá, com criatividade. Com criatividade sempre dá, né? Qualquer festa com criatividade vai. Agora, com os produtos escolhidos, é só curtir a festa porque a quadra junina só termina dia 30. Porque o tempo, né, de São João, a gente aproveita o tempo, né, para fazer com fogueira, chapéu, roupa de quadrilha, nós vamos formar uma quadrilha da hora, quadrilha doida que a gente chama. A senhora gosta desse período junino? A justiça federal determinou que o DENIT substitua em até 20 dias a lombada eletrônica do quilômetro 6 e o radar fixo do quilômetro 7 da BR-316. Eles devem ser trocados por semáforos com contador gradativo e acionamento pelo próprio pedestre, que devem ficar instalados até a construção de passarelas. Caso o DENIT não cumpra a decisão no prazo estipulado ou cometa atrasos injustificados, estará sujeito a multa diária de 20 mil reais. A decisão foi tomada a pedido do Ministério Público Federal. De acordo com uma pesquisa, o trecho da rodovia foi o mais perigoso do Brasil por três anos consecutivos. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento para saber mais sobre a nova gestão da saúde municipal em Belém. Patrícia. Secretário, a gente começa logo o nosso segundo bloco com uma pergunta de um telespectador. O Sidney Cardoso, da Cidade Velha, pergunta o seguinte. Existe uma relação entre a Secretaria Municipal de Saúde de Belém e as Secretarias de Saúde dos outros municípios do Estado? Uma espécie de articulação para que não haja superlotação dos prontos-socorros municipais, por exemplo? Ou essa é uma articulação do governo do Estado? Isso. Na verdade, a articulação é parte do governo do Estado. Ela faz parte também da rede de atenção a urgências e emergências que já existe a nível estadual. E passa por polos de encaminhamento de pacientes em situação de emergência e urgência. E essa articulação política também com as secretarias municipais também existe. Que é para a gente tentar resolver esse problema da superlotação. Agora, secretário, uma das grandes queixas da população, a gente ouve muitos relatos, em relação à necessidade de haver uma humanização do atendimento nas unidades básicas de saúde, por exemplo. Que os servidores tenham mais cuidado com o tratamento com os usuários. Existe algum tipo de projeto da sua gestão de capacitação, de profissionalização desses agentes municipais nesse sentido? Claro. Esse é um ponto fundamental. Nós temos uma chefia, uma coordenação de humanização no município, responsável por essas ações, que vão implementar ações de acolhimento, a implantação da rede de acolhimento nas unidades de saúde da família, nas UMS e também nos pontos-socorros, é de fundamental importância para poder acolher a pessoa que vai. Então, por mais que ela vá para um local que não seja o local adequado, ela vai direto para uma referência, ela precisa passar na atenção básica antes, a pessoa desse acolhimento responsável vai acolher essa pessoa, orientar, ver qual problema pode ser resolvido ali mesmo e encaminhar da melhor maneira possível. Agora, falando um pouco da sua experiência, secretário, o senhor é médico, já atuou, de uma certa forma, em unidade de saúde, já fazia parte da Secretaria Municipal de Saúde, ocupando um cargo de chefia. O senhor poderia falar um pouco dessa sua trajetória, dos desafios que o senhor já pôde conhecer presencialmente? Claro. Na verdade, eu conheci muitas unidades, conheci todas as unidades pessoalmente, porque eu já dava aula, eu sou professor da Universidade do Estado do Pará, do SESUPA e da Universidade Federal do Pará. Então, eu já conhecia, em loco, a realidade total da população, através de levantamentos, trabalhos, pesquisas, visitas com alunos, ia na comunidade visitar, atendia pacientes também, junto com a equipe da universidade, e conhecia muito bem a realidade. Foi um dos motivadores para eu aceitar esse desafio, é tentar implementar uma política que valorize principalmente as pessoas que mais precisam, para manter a equidade do sistema. Então, dentro disso, nós temos vários planos, levantamento georreferenciado da cidade inteira, para poder estudar que lugares precisam mais de assistência do que os outros, onde tem mais famílias, onde tem menos famílias, como é a população, como é que está a densidade demográfica dessa região, o IDH. Então, temos estudos nesse sentido, para poder acolher melhor um pouco essa pessoa. Também vamos reformar unidades, construir unidades novas, aderir a programas de melhoria e qualidade da atenção básica, para vir mais recursos para valorizar quem trabalha melhor na atenção básica. Temos vários outros programas de academias da saúde, que também privilegiam um pouco da atividade física, que foi falado já um pouco hoje, e que também é importante essas academias. Programa Saúde na Escola, que é a integração da rede de saúde com a escola, também é importante para transformar um pouco dessa realidade social que a gente vive no país. Então, são diversos programas do Ministério, também nossos, que vão ajudar a melhorar essa qualidade de vida dessa população. Então, são projetos que têm um caráter bem participativo, tanto da comunidade, quanto dos servidores também, secretário. Essa coisa da humanização também passa pela valorização do profissional de saúde. Existe algum projeto administrativo nesse sentido também? Claro. Dentro da humanização, parte da valorização profissional das pessoas, dos funcionários, de pessoas também da equipe, da gestão da SESMA também, para poder reorganizar esse sistema e tentar trabalhar um pouco melhor. Então, dentro dessa organização, a gente tem diversos desafios a serem enfrentados agora, para poder proporcionar essa mudança. Então, eu conto com o apoio de todos, da imprensa, das pessoas, de sindicatos, de conselhos de classe, enfim, de todos políticos, câmaras, conselhos municipais, CIB, para juntos fazermos uma gestão voltada realmente à saúde. Tá certo. A população, ela pode, de alguma forma, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, através de um telefone, por meio de um e-mail, um site, caso queira dar uma sugestão ou compartilhar com a Prefeitura, com a gestão municipal, esses desafios, suas dificuldades? Claro. Estamos sempre abertos a receber as pessoas. Temos o site, o site da Prefeitura, tem um link no site da Prefeitura, que é o da SESMA, que a gente tem postado as situações que a gente participa. Temos também a nossa sede, que fica lá no Tapanã, que também estamos abertos a receber as pessoas para críticas. Também temos a ouvidoria do SUS, que participa também dessa gestão. Então, temos vários mecanismos para ouvir quem precisa e tentar trabalhar essas questões. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela sua participação e sucesso na gestão. Obrigado. Então, você que quer obter novamente, retomar esses contatos, você pode ligar também para a nossa central de atendimento, que é o 4006-9211. Agora, Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. A população do planeta atingiu 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Os dados são da ONU no estudo Perspectivas de População Mundial, divulgado hoje. E, de acordo com as projeções de crescimento demográfico apresentadas pela organização, a população mundial deve ultrapassar 8 bilhões de pessoas em 2025 e 9 bilhões e 6 milhões em 2050. Júnia é mês de festa e de variar o cardápio. Já estão nos supermercados e em outros estabelecimentos da Grande Belém as comidas típicas deste mês. Segundo o Diese, os produtos estão mais caros que no ano passado. Nas barraquinhas de comercialização localizadas em supermercados da Grande Belém e shoppings, em comparação com o mesmo período do ano passado, os aumentos foram generalizados e bem acima da inflação, estimada em torno de 7% para os últimos 12 meses. Os principais aumentos verificados nas comidas típicas, prontas em relação ao mesmo período do ano passado, estão nos mingaus de milho, tapioca e arroz, tão tradicionais nesta época do ano, com reajuste médio de 9,38%. Estão sendo comercializados em média a R$ 3,50 o copo de 300 ml, com preços variando entre os locais de venda de R$ 3 a R$ 4,50. Três outras comidas típicas paraenses também são muito procuradas nesta época do ano, o vatapá, o caruru e a tradicional maniçoba, todas com preços bem acima dos verificados no mesmo período do ano passado. Nos supermercados e shoppings, o prato do vatapá está sendo comercializado em média a R$ 8,10, com os preços variando entre R$ 7,20 e R$ 9. O prato do caruru está sendo comercializado em média a R$ 8,28, com preços variando entre R$ 6,90 e R$ 9. Maniçoba ainda é o prato típico mais caro e um dos mais procurados, e apresenta um reajuste de 28,55% em relação à festa junina do ano passado. O prato da maniçoba está sendo comercializado em média a R$ 10,13. Pode ser encontrada com preços variando entre R$ 8,50 e R$ 12,00. A colha do tacacá está sendo comercializada em média a R$ 8,63, com reajuste de quase 14%. Em relação ao ano passado, os preços variam de R$ 7,00 a R$ 10,00. As fatias de bolo, de macaxeira, tapioca e milho também estão mais caras em relação às festas juninas do ano passado. Uma fatia de bolo de macaxeira, por exemplo, está custando em média a R$ 4,50. Os preços das fatias de bolo variam de R$ 4,00 a R$ 8,00. Outras guloseimas da época, como paçoca, pé-de-moleque, cocada e rosquinhas de tapioca, estão sendo comercializadas com preços que variam em média entre R$ 2,25 a R$ 4,00. Começa hoje o Arraiá da Capitá, que acontece no Portal da Amazônia, na Orla de Belém. Apresentações de grupos folclóricos do tradicional concurso de quadrilhas fazem parte da programação. Os shows vão acontecer simultaneamente ao concurso de quadrilha. O encerramento da festa no dia 30 será marcado pela gravação do novo DVD do músico Pinduca. A programação completa do evento pode ser conferida no site da Prefeitura de Belém. E agora você acompanha as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. A produção audiovisual independente de grupos coletivos de Belém terá mostra especial. Serão exibidos quatro filmes e dois curtas neste sábado, às 4 da tarde, no Sine Olímpia. A entrada é franca. No ritmo da quadra junina, o especial Paixão do Boi traz os grupos Boi Resolvido, Cordão da Vaquinha e Noruáques, apresentando danças, músicas e contação de histórias. É nesta sexta na Estação das Docas, a partir das seis da tarde, com a entrada franca. As obras de Beethoven, Luiz Gonzaga e Pinduca fazem parte do repertório do concerto da Orquestra Jovem Vale Música. 67 alunos entre 12 e 23 anos se apresentarão sobre a regência do maestro Miguel Campos Neto. Neste domingo, a partir das dez da manhã, no Teatro da Paix, a entrada é franca. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical. E o nosso convidado de hoje é Ronaldo Silva, um dos fundadores do Arraial do Pavulagem. Confira a conversa que ele teve com a repórter Caroline Guimarães. Marcos, o nosso bate-papo desta sexta-feira é com o artista reconhecido pelo seu trabalho no Instituto Arraial do Pavulagem. Para fazer a alegria de todo mundo que acompanha esse trabalho e gosta desse trabalho, o nosso entrevistado especial de hoje é Ronaldo Silva, ele que está lançando o seu terceiro CD solo. Ronaldo, conta para a gente um pouco sobre como começou esse projeto do seu terceiro CD solo. Bom, começa com a ideia do seguinte, o compositor, ele é dentro dessa cadeia produtiva do mercado fonográfico. A gente pode dizer assim que é a alma, onde começa a música, que tem letra, que é cantada. Começa aí o processo entre quem faz letra, quem faz a melodia. E às vezes, o que está ocorrendo em algumas faixas, dessas 14 faixas que eu estou fazendo no balaio sonoro, a gente tem os parceiros. Aí, todas as letras desse disco eu escrevi. E algumas eu fiz a melodia e outras eu tive satisfação, alegria de ter os meus parceiros. Olha, só de Arraial eu tenho 26 anos. Antes do Arraial, eu tenho já um pouco de estrada aí, que era já a minha carreira solo. Esses 26 anos de dedicação, a gente pode dizer que exclusiva para o Arraial do Pavulagem, eu dei um mergulho profundo para dentro desse universo, universo lúdico do Arraial do Pavulagem. Mas, nesses 26 anos, eu não fiz só isso, eu dei esse mergulho para dentro desse universo do Arraial, mas continuei fazendo exercícios que são necessários para sobreviver disso que eu faço, que é tocar, fazer música e tal. A ideia do balaio sonoro era, primeiro, fazer um apanhado de todo esse universo que foi gravado pelas pessoas, de participação em minifestival e tudo mais. Recolhemos um material fantástico e começamos a ter um certo, entre aspas, sofrimento, porque o disco, a gente decidiu, antes de qualquer coisa, que seriam 14 faixas, era uma quantidade suficiente, e aí a gente saiu e começou a construir critérios, e os critérios, um deles foi a sonoridade, que tivesse entre uma música e outra, uma certa coerência, para então compor uma matriz, que não fossem apenas músicas colocadas umas do lado das outras. E a gente começou a trazer, então, a partir desse critério, essas músicas, e fomos escutando elas na sequência e tal, e aí a gente, eu acho, que conseguiu sofrer menos. A pessoa, quando faz um disco, ela, na verdade, configura uma cadeia produtiva bastante interessante. Em todos os níveis, do começo ao fim, é a criatividade humana que está sendo colocada. O Balaia Sonoro chega dentro de uma atmosfera de efervescência da música brasileira praticada aqui. Então, na verdade, esta produção musical, essa efervescência, sempre houve, mas agora eu acho que tem um momento bastante interessante de um reconhecimento que precisa ainda caminhar um bocado. Mas a gente já vê essa motivação com o Terroir, com o lançamento do meu disco, com o Arraio do Pavo Laje de Domingo na Praça da República, onde a gente, com certeza, vai convidar todo esse mundão de gente, dos paraenses, para ir no Terroir, mas também para ir ver o lançamento desse disco, que é no Teatro da Paz, 8 da noite. No dia 18. No dia 18, terça-feira. Você que está em casa aí, aproveite a oportunidade. Estamos todos no período fértil, muito afim de tocar, de cantar, de botar o que a gente tem de melhor no coração, botar na goela e falar para vocês que esse é um lugar maravilhoso, abençoado, a floresta encantada. Fazemos parte desse universo mágico da floresta amazônica. Com certeza que essa celebração, essa confraternização, vai ser sentida por todo mundo que vai participar desse show. Muito obrigada por conversar conosco. Queria agradecer o espaço que vocês estão abrindo, para que a gente possa chegar no coração das pessoas. E convidá-los, vocês dois aí, o pessoal da TV, para participar lá com a gente na terça-feira desse balaio sonoro. Com certeza. Muito obrigada por conversar conosco. O Nazara Notícias de hoje fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Quem curtiu esse bate-papo e também todas as matérias exibidas aqui hoje, pode acessar o nosso site, é o www.fundacionazaré.com.br ou então acessar a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá. Música Música Música